Boa Vista é a 49ª colocada na lista das 100 melhores cidades do Brasil para se viver, segundo pesquisa do Instituto América Economia. Os dados foram divulgados no dia 5 desse mês, pela revista eletrônica Exame. Foram analisadas 77 características de cada uma das cidades do Brasil. A pesquisa levou em conta fatores como qualidade de vida, saúde, educação, segurança pública, saneamento básico, economia e governança. A capital de Roraima é a única da região norte entre as 50 colocadas. Pessoas que emigraram de outros estados confirmam as informações divulgadas. Esse barbeiro fala com entusiasmo que é feliz em morar na cidade. Aqui eu sou feliz. Já o paraibano Aldeci Pereira deixa um recado para os brasileiros. Que os brasileiros continuem batalhando e acreditando no estado de Roraima.